Como é diferente gente, um casal, um casal que troca palavras de carinho, de apoio, de elogios, como é diferente esse casal que se ama, que se promove, quando você encontra uma esposa que é apaixonada pelo marido que tem, e se ela precisa dizer alguma coisa a respeito do marido dela, é sempre uma palavra boa, como edifica a gente quando a gente encontra um homem, um marido, que ama, que confia, que tem uma verdadeira devoção a sua mulher, é claro, são pessoas e pessoas diferentes, tem momentos de desentendimentos, quem que não tem? Aquelas pequenas brigas para a gente se ajustar, quem é que não tem? Mas quando a gente fala de briga, nós não estamos falando dessas nossas discussões, às vezes até acaloradas, mas para a gente ser melhor, nós estamos falando daquilo que destrói o relacionamento, quando a gente fala de briga, como é diferente um casal que vive a partir do positivo, de um outro casal que só derrama amarguras, a pessoa é um vaso de palavras negativas, de críticas mordazes, como diz a Escritura, você sabe o que é uma crítica mordaz, não é? Porque crítica ela pode ser boa e ela pode ser ruim, você que é pai, você que é mãe, vive criticando o seu filho, quando você chama o seu filho e diz para ele, meu filho o que você fez, não está certo, você precisa consertar o erro que você cometeu, isso é uma crítica, você está errado de criticar o seu filho, é claro que não, você é pai, você está lá, é para isso mesmo, você precisa criticar, porque se você não criticar o seu filho, ele não vai se corrigir, ele não vai crescer na vida, ele não vai aprender com os erros que você já cometeu no passado, quando você ama uma pessoa, até os erros do seu passado, operam em favor dessa pessoa, porque com os erros que você cometeu, você aprendeu, e com a crítica que você faz, você impede a pessoa de cometer os mesmos erros que você cometeu, mas tem um tipo de crítica que se chama crítica mordaz, é aquela crítica que morde, mordaz é de morder, é aquela que quando uma pessoa faz para você, você não sente afeto, você não sente ternura, você não sente doçura, você sente uma apunhalada dentro do seu coração, uma apunhalada dentro do seu peito, quantos casais vão destruindo o seu casamento, a custa de críticas mordazes, a custa de palavras, de reprovação, que se transformam na vida da pessoa, em verdadeiras maldições, e olha meu querido, não só um com o outro não, mas também sobre os filhos, porque todo vaso que enche, transborda, então às vezes marido e mulher pensam que a coisa está só entre eles, nas críticas violentas, nas críticas mordazes, nas palavras negativas, nas palavras de reprovação, só que aquilo vai enchendo a pessoa, aquilo vai enchendo o casamento dos dois, e daqui a pouco começa a se derramar, e pai e mãe, começam a ser cruéis, até com os filhos que amam, porque a pessoa dá aquilo que ela está cheia, porque a maioria das feridas que existem dentro de um casamento, elas acontecem por causa das palavras, você sabia disso? A palavra, a flecha atirada, e a palavra proferida não tem volta, diz um provérbio, porquê que a flecha atirada, e a palavra proferida não tem volta? Não precisa explicar isso para você, você lançou a flecha, como é que ela vai voltar? Você disse a palavra, como é que você vai agarrá-la e trazê-la de volta para a boca? Agora o que a gente não presta atenção, é porquê que este provérbio, que é uma sabedoria, compara a palavra com a flecha, porque a palavra fere, às vezes a bofetada que você recebeu, você esquece, mas aquela palavra que você ouviu, fica remoendo dentro do seu coração, por anos e anos a fio.